Mais um vídeo cheiroso aqui no canal e nós amamos lançamento, não é verdade? E hoje é o que eu trago pra vocês, água de vetiver da Febo. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Vivian e te convido a fazer parte dessa comunidade aqui. Então se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like que é super importante pra mim. Eu gosto muito de falar de perfumes, skincare, então se você quiser sugerir algum conteúdo, pode deixar aí nos comentários, eu farei o possível pra te atender, tá bom? E hoje a gente fala sobre esse lançamento da Febo, que faz parte da linha Águas de Febo. Quem aí conhece essa linha, hein? É uma linha super especial, foi criada em 2007 com a proposta de resgatar a originalidade da Febo. E aí a gente tem várias fragrâncias, desde 2007 foram criadas várias, cada uma melhor que a outra. É uma coleção incrível. Algumas delas foram criadas em parcerias com estilistas, por exemplo, a Miris Lama, que é o criador da Rosa Chá. Isabela Campeto, tem também Vic Meirelles, gente, que fez também uma criação incrível. Enfim, são várias. E hoje eu tô trazendo pra vocês essa última água de vetiver maravilhosa. Quando eu vi essa embalagem verde e vi que era de vetiver, nossa, já fiquei assim, né? Super curiosa, porque eu sabia que ia conquistar meu coração, mas eu não imaginava que fosse conquistar tanto, porque ela mal chegou e já está entre as minhas três favoritas. Inclusive, eu tô aproveitando esse clima de Olimpíadas, por isso eu estou assim, gente, de verde e amarelo. Por favor, não me confundam, hein? Esse look verde e amarelo é por causa das Olimpíadas, tá bom? E aí eu pensei, bom, já que eu vou apresentar a água de vetiver, então eu já aproveito e mostro também outras duas. Eu vou fazer meu pódio aqui da linha Águas de Febo, ouro, prata e bronze, mais ou menos isso. Mas a gente começa com o lançamento Água de Vetiver. Então, a caixa dessa linha, gente, é essa apresentação aqui, belíssima, abre nessa disposição, tá? E aqui nós temos esse frasco, maravilhoso, olha isso, gente. Acho lindo esses frascos da linha Água de Febo, vou tirar aqui da caixinha. Esse veio com o desenho da planta vetiver, eu achei linda essa proposta, olha, tá dando pra ver? Tá, né? Ficou lindão, não ficou? E a planta vetiver, ela tem uma raiz bem grande, bem extensa. Dessa raiz se extrai um óleo. Esse óleo, ele tem um aroma amadeirado, fresco, úmido, meio terroso, é bem fresco, bem verde, é delicioso. Vetiver é uma planta muito utilizada na perfumaria mundial há séculos, na aromaterapia. Esse óleo também é utilizado porque ele nos induz a um relaxamento profundo. Enfim, gente, todo perfume que tem vetiver vai ter aí essa pegada meio fresquinha, meio terrosa, um cheirinho úmido que me agrada pra caramba. Eu sou muito apaixonada por essa nota. E aí vale reforçar com vocês que a linha Águas de Febo é uma linha de água de colônia. É uma água perfumada, ela vai te entregar aí no máximo 4 horas de fixação. Agora que tá mais frio aqui em Goiânia, eu tô conseguindo usá-la e ter 4 horas de fixação na pele, mais rente, tá? É uma coisa mais intimista mesmo, aquela projeção moderada. Mas é bem gostoso. Tem algumas pessoas que são meio que implicadas com águas de colônia que falam que são águas de chuchu. Eu não concordo com isso, tá? Eu acho que água de chuchu seria algo que não te entrega uma fragrância marcante, que não te entrega um aroma interessante. E aqui nessa linha Águas de Febo, gente, todos eles vêm com um aroma bem marcante. Todos têm aqui como nota principal uma nota que vai te entregar aquele aroma mesmo, sabe? Você vai sentir, é tudo muito bem feito, são criações muito bem pensadas, muito bem produzidas e vai te entregar um aroma realmente todo especial. Nenhum, nenhum mesmo dessa linha da Febo pode ser falado que vai ser água de chuchu. Mesmo que te entregue ali uma projeção moderada, uma fixação mais curta. Na minha pele, por exemplo, quando tá muito quente aqui em Goiânia, fica umas duas horas. E eu não me incomodo com isso de maneira alguma porque eu falo pra vocês, né? Eu sempre busco boas fragrâncias, bons aromas, aquele cheirinho que me desperte boas sensações. Eu me preocupo com isso. E aqui, gente, você pode tá reaplicando ao longo do dia porque todos eles têm esse frescor. nada te impede de carregar e tá reaplicando, tá? Ao longo do dia. E aí, cada criação dessa linha Águas de Febo traz outros produtos do mesmo aroma. Aqui, no caso, a gente vai ter sabonete em barra e o difusor de ambientes. Que eu tô, assim, super curiosa pra ter aqui no escritório, pra comprar aqui pra casa. Porque esse cheiro, gente, sério, nossa, ele já está entre os meus três favoritos da linha. Muito maravilhoso. Ele tem uma saída, gente, que tem limão e sálvia. Ai, que delícia. Nossa, eu amo. Amo! Esse aqui é muito maravilhoso. Ele é bem verdinho, mas já dá pra sentir o amadeirado lá no fundo, gente. É interessante. Então, tem aqui limão e sálvia na saída. Depois vai ter um floral. Vai ter aqui magnólia, migué, rosa. E aí, depois, a gente tem, lá no fundo, fava tonka, sério e vetiver. Na minha pele, o que é que eu sinto? Aquele verde, já logo na explosão, que, assim, nossa, eu fico inebriada. Eu amo, gente. E aí, depois, o vetiver já entra com muita força. Fica aquele cheirinho mais terroso, mais úmido, fresco, amadeirado. Que é sensacional. Gente, essa fragrância, sério, é um escândalo de gostosa. E, assim, ganhou demais meu coração. Não me interessa se no calor eu vou ter que reaplicar algumas vezes ao longo do dia. Não me importa. Eu só quero estar sentindo esse cheirinho. Exalando ele pra quem estiver ali mais pertinho de mim. Ai, que coisa gostosa. Muito, muito gostoso. E agora eu vou apresentar pra vocês os outros dois, compondo aí os meus três favoritos da linha Águas de Febo. E agora eu vou mostrar pra vocês o que até então, até mês passado, era o meu número um da linha. Que é Bergamota Solar. Gente, ai, meu Deus. O que é essa fragrância? Sério. É muito maravilhosa. Bergamota Solar nos apresenta um cheiro inspirado no verão, em dias ensolarados. Quem me conhece, quem me acompanha no Instagram, sabe que eu sou uma pessoa muito solar. Sou muito praiana. A minha vida, ela se faz no diurno mesmo, sabe? Então, assim, essa fragrância, ela veio no início desse ano. Acho que em janeiro. E chegou e já me ganhou, assim, também. Nossa, incrível. É um floral que vai te entregar aqui notas incríveis. Gente, olha esse frasco. Ficou lindo esse degradê, né? A coleção toda, gente, os frascos têm cores lindas. Dá vontade de colocar todos, assim, emparelhados. Deixar aquela coleção de arco-íris que fica muito charmoso. Fica bem colorido. É muito lindo. Fora o cheiro, né, gente? São aromas realmente incríveis. E esse degradê aqui ficou, assim, muito divino. Uma fragrância pra você usar no verão. Sem medo de ser feliz. Como eu disse, cada criação da linha Águas de Febo vem com outros produtos. No caso do Bergamota Solar, a gente vai ter sabonete em barra. E também perfume Rolon de 8ml. Super prático pra carregar na bolsa. E é também uma fragrância super compartilhável, gente. Assim como a água de vetiver, tá? Duas fragrâncias que dá pro casal utilizar aí sem nenhum medo. E aqui, gente, o que dizer das notas do Bergamota Solar? São notas incríveis. Notas luminosas, aquáticas, notas solares. Tem gerânio, tem incenso, tem berijoim. E tem duas notas aqui dentro, gente, que eu sou, assim, apaixonada. Que é ilang-ilang e tuberosa. Pra mim não tem erro. São duas notas incríveis que eu amo muito. Então é uma fragrância que realmente tem meu coração. E o que eu vou falar pra vocês agora é muito legal. Quem aí lembra de quando eu gravei sobre o Dolce Shine da Dolce Gabbana, hein? Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui pra você. É um perfume muito difícil de encontrar aqui no Brasil. E ele, gente, ele e Bergamota Solar são irmãos separados aí por fábricas, países. Mas são irmãos. São muito, muito parecidos. O que é que vai mudar? Dolce Shine é um Eau de Perfume. Então é um perfume de concentração, de uma projeção e fixação bem intensa. Aqui é uma água de colônia. Então essa vai ser a diferença gritante. Porque as notas, o aroma em si é muito parecido. Tão parecido que teve um dia que eu tava usando Bergamota Solar. E minha irmã achou que era o Dolce Shine. E ela ficou surpresa da semelhança entre os dois. Então pra você que tem dificuldade de ter o Dolce Shine, né? Aqui no Brasil é bem difícil de encontrá-lo. O meu não foi comprado aqui. Veio do exterior. Tem também a questão de preço, né? Porque o Dolce Shine, ele tem um valor que não é tão acessível. Se você quer uma opção, gente, indico pra vocês com toda tranquilidade. Esse aqui é muito parecido. Muito mesmo, tá? Só a intensidade que realmente aí tá bem óbvio, né? Aqui nós temos uma água de colônia. Então não dá pra exigir que seja com um Eau de Parfum, não é verdade? Então é isso. Agora a gente vai mostrar o outro que completa aí os meus três favoritos da linha. Água de peônia. E aqui eu vou apresentar pra vocês essa versão pequenininha, que é uma versão de 50 ml. Pra criação da água de peônia, eles criaram o de 260, que é o tamanho desses outros aqui. Criou este e também sabonete em barra, tá bom? E a gente tem aqui, olha só, gente, que bonitinho. Olha o tamanhinho dele. Bem pequenininho, né? Olha a diferença. Pra carregar na bolsa fica super prático, né? Então olha aqui. Um bebezinho, muito cheirosinho, muito bonitinho. Pra você que gosta de carregar na bolsa ao longo do dia aí, ó, pra reaplicar. Esse é um tamanho ideal, né? É um floral amadeirado. Aqui tem notas de coentro, noz, moscada, olíbano, mandarina, musky, rosa, cedro e peônia. Eu sinto mesmo o tempo todo é a rosa e a peônia de maneira bem marcante, com uma personalidade bem forte. E o que me faz colocar água de peônia entre as minhas três favoritas? Gente, temos aqui um aroma muito clássico. Eu falo que ele lembra muito perfume de vó. Tem muito essa pegada, sabe? É um floral que tem uma rosa bem predominante aqui dentro. Eu sinto muito a rosa e peônia. Esse cheiro de personalidade forte, que ao mesmo tempo é muito acolhedora, é acessível. É um perfume, é uma água de colônia, que tem um aroma que é um pouco mais feminino. Justamente por entregar mais rosa, né? Não que homens estejam impedidos. Gente, pra mim não existe isso, tá bom? Pra mim todos os perfumes podem ser usados por homens e mulheres. Eu estou falando na opinião geral, porque tem uma tendência das pessoas de acharem que perfumes que tem, essa predominância de rosas, serem mais femininos, tá? Então é na opinião geral. Mas pra mim os homens podem usar tranquilamente. E eu acho que é uma fragrância que vai muito bem. Sabe quando você vai... Tão gostosinho. Nossa, gente, é muito bom. É muito acolhedor, sabe? E elegante. Ele é clássico mesmo. Mas como eu estava dizendo, eu acho que é uma fragrância que combina muito pra você ir pra uma entrevista de emprego, por exemplo. Porque você vai estar com o aroma de pessoa decidida, pessoa clássica, mas que é acessível e acolhedora. Eu acho que isso é super importante. É muito gostoso. É um clássico. E eu vou falar pra vocês agora uma percepção que eu tenho, que é uma percepção muito engraçada. Que meu marido, ele demorou um pouco, mas ele concordou comigo. Eu acho que lá no fundinho, bem no fundo, de maneira bem sutil, tem o aroma daquele leite de rosas. Quem lembra? Daquele frasco rosa antigão. Lá no fundo, tá gente? Gente, não é uma coisa evidente, não é algo assim muito escancarado. Você tem que ter uma boa vontade, talvez. Mas eu sinto, bem lá no fundinho, assim. Acho que vai dar pra vocês entenderem, né? De maneira sutil, entendeu? É muito delicioso. É um clássico. Então temos aqui três fragrâncias. Cada uma com uma proposta diferente, né? Como eu disse, vetiver na aromaterapia tem essa vibe. Tem isso de nos entregar um relaxamento profundo. Bergamota Solar vem com essa vibe de verão. Uma vibe mais praiana, de dias ensolarados, de um final de tarde. Tanto que esse degradê maravilhoso, né? Já nos induz ao sol de fim de tarde, que é maravilhoso. E o Peoria, que entrega aí essa fragrância clássica de rosas, que eu amo tanto também. Então, são aqui as minhas três favoritas. O meu pódium. Eu não vou conseguir falar ouro, prata e bronze aqui, não, gente. Porque Bergamota Solar e Vetiver realmente, assim, ficam muito empatados. Posso dar ouro pros dois? O que vocês acham, hein? Acho que eu vou dar ouro pros dois. E o Peoria fica com a prata. Depois eu trago um bronze pra vocês, pode ser? Gente, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí e vai. Comenta, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que gosta da linha Águas de Febo. E eu espero você nos próximos vídeos. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.